Um problema que persiste há tantos anos em São Paulo, o Marcelo mais uma vez voltou a ganhar destaque com imagens chocantes. É isso, Márcia. A Cracolândia voltou a se reunir em um único local, derrubou o movimento em dezenas de lojas próximas e tem obrigado comerciantes a fechar as portas definitivamente. Olha o ninho de formiga, todo mundo correndo. A multidão que corre no centro da maior cidade do país é a prova do caos da Cracolândia de São Paulo. Aconteceu na tarde desta segunda-feira. O motivo seria uma operação da polícia civil que acontecia no local. Os usuários do chamado fluxo do crack correm e gritam. Bom dia, hein? Olha o formigueiro. Um homem ainda tenta roubar o celular de um motoqueiro. O centro é nosso. O resultado de tudo isso, segundo a polícia civil, foi a prisão de três pessoas. No início do ano, o novo governador, Tarcísio de Freitas, mudou a forma de atuação na Cracolândia. Até o dia 21 de março do ano passado, o fluxo do crack se concentrava na esquina da rua Elvétia e Alameda Cleveland. No dia seguinte, os usuários passaram a se concentrar na Praça Princesa Isabel. E uma operação em maio acabou dispersando o fluxo, o que dificultou a atuação do tráfico de drogas. Mas a Cracolândia agora tem um novo endereço. A esquina das ruas Conselheiro Nébias e dos Gusmões. Em nota, a prefeitura disse que aumentou o patrulhamento comunitário e preventivo na região. E que agentes de saúde continuam abordando usuários diariamente para oferecer tratamento médico. Mudaram o governo, as cúpulas das polícias e até o nome das operações realizadas no centro da cidade. Mas na prática, a situação piorou. A multidão da Cracolândia voltou a se reunir em um único local. E com as barracas montadas por traficantes. Repare agora nesta imagem. A loja, bem ali naquela esquina, em frente ao fluxo, já foi obrigada a fechar. Os comerciantes das tradicionais lojas de peças e acessórios de motos não aguentam mais. Por causa da Cracolândia, o movimento caiu mais do que na pandemia, quando o comércio presencial foi proibido. Nossa Senhora, chegou aqui e caía mais de 60%. Nem a pandemia deixou a gente tão ruim como está hoje. Aqueles clientes que vinham de final de semana não estão vindo mais devido a esse pessoal. O pessoal chega no estacionamento ali, era o que depara com aquela multidão de gente ali, o cara vai embora. Os funcionários trabalham com medo. Na rouba, roubaram um tempo atrás já um menino da loja, levaram o celular e soltaram ele com uma faca. Este vídeo mostra um deles sendo cercado por usuários de Crac. O homem tenta resistir, mas não tem jeito. Um dos criminosos rouba a mochila do funcionário e corre. Lanchonetes e lojas da região tiveram que contratar segurança particular. Temos quatro seguranças à noite aqui. E esses dias bateram no segurança também. Também o pessoal do fluxo? O pessoal do fluxo. O dono de uma oficina postou um vídeo em uma rede social para avisar aos clientes que foi obrigado a mudar de endereço. Nós estamos saindo do centro da cidade. Nossa unidade aqui no centro está mudando devido à Cracolândia, que a grande maioria sabe que se instalou na frente da nossa loja. E em poucas palavras, ele disse tudo. E os responsáveis ou irresponsáveis, cada um chame como quiser, não conseguem fazer nada, não resolvem nada. Então a nossa oficina está vazia e a gente está tendo que abandonar tudo isso por conta da Cracolândia.